Mensagem a cavalo de hoje vai conversar com você sobre o exercício de galope na raia. E aí eu estou com o bolero aqui, nós temos uma raia enorme de mais ou menos uns 700 metros e a minha proposta, eu vou parar aqui para explicar o que nós vamos fazer, é fazer um galope num trecho dessa raia e eu vou tentando conversar com você sobre a importância disso, mas eu já vou adiantar alguns pontos. Primeiro, o trabalho de cavalos fora da pista é muito importante, para descontração, para fôlego, para um monte de coisa que serve para você melhorar o trabalho dentro da pista depois. Então se você tiver um ambiente de piso muito bom, a gente aqui tem piso bom na nossa raia, vale a pena você de vez em quando galopar esse cavalo para fora. Cuidado com o controle, rédea mais curta, quer dizer, não vamos tocar no assunto da equitação de qualidade para fazer isso e vamos pensar mais no cavalo. Você coloca ritmo, você coloca uma situação onde você consegue ter o cavalo num ambiente externo aberto, vendo outras coisas, vendo outros cavalos como eu tenho aqui, onde você consegue fazer o seu cavalo curtir também o ambiente fora da pista, fora do ambiente cercadinho só de areia. Então é super importante o trabalho de exterior, que a gente já falou isso bastante, mas também é super importante o trabalho de galope fora. Você não vai escolher também uma estrada para estar galopando, você vai conseguir fazer isso num piso adequado, num esquema seguro, num esquema que dê para você fazer. Agora, veja, aqui ele está olhando para os lados, aqui ele está numa subida, como eu estou agora, eu vou fazer a volta nesse obstáculo aqui, eu saí um pouco fora da raia, estou num gramado, e vou virar, mesmo ele na mão trocada, ele vai tentar trocar para acertar a mão, posso pedir para ele, para ele acertar essa mão, então eu posso estar aqui, estou chegando aqui, e troco, e vamos embora. E vou galopando, e deixando ele à vontade nesse galope. Não é uma corrida, não é uma história de você sair correndo para galopar, mas é uma história de você deixar o seu cavalo, explorar a raia, explorar o ambiente externo, a pista, para você conseguir trabalhar outras coisas com ele. No mínimo é variação de trabalho, no mínimo é sair da pista para um trabalho fora dela, numa paisagem bacana, num piso diferente, num relevo diferente. Eu faço, funciona para caramba, eu gosto de fazer, aprendi a fazer isso com o pessoal, quando eu fazia a CCE, que é o concurso completa de equitação, a gente saia muito para fora, e uso para toda a tropa nossa, potro novo, cavalo experiente, cavalos como o Bolero, cavalada nossa toda galopa na raia de vez em quando. Fechou? Se você gostou, curte, compartilha, convida seus amigos para seguir o nosso canal, convida seus amigos para seguir as nossas redes sociais, e você também segui-las, Facebook, Instagram, e claro, vir até aqui uma hora para conhecer o nosso espaço, para fazer um curso agora no inverno, em julho, tem um calendário bacana, vem para cá, curtir o melhor dos cavalos. Tchau!